Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Persona 3 Reload para o episódio número 56. E bem, mulher bonita. É legal nadar na floresta e tal, mas acabo sujando o pé na lama. Não consegui relaxar na praia assim, acho que vou tomar uma chuveirada primeiro. Tá certo, primeiro vamos voltar e começarmos a preparar a parte do churrasco. Ok, valeu por nos acompanhar até aqui. Vamos com você depois de tirarmos umas fotos. Ok. Me falaram que tinha uma praia para as crianças brincarem. Primeiro fiquei nervoso, mas deixei de vir para cá. Adoro quando vejo elas alegres, se divertindo, fico feliz com a adesão que tomamos. Vou catar conchinhas fofas e fazer um colar. Isso aí. Tem mais nada ali. Tem um marmanjo aqui, né? Você tá aqui atrás de garotas? Não é assim que se faz? Precisa ser mais sutil, senão elas ficam furiosas. E a minha intenção aqui hoje é conseguir uma namorada também. Isso nos torna rivais, não é? Não, já tem a minha, obrigado. Opa, alvo na mira. Vamos dar o bote. Bravo. Beleza, essa aqui é a minha especialidade, então deixa eu dar umas dicas. Primeiro pensa no que você vai falar. Tem que ser algo que seja do interesse delas. Faz uma pergunta. Tá fácil pra quebrar o gelo? Essa é a regra de ouro. Algo do tipo, de onde vocês são? Ou tão se divertindo? Depois disso, vocês vão começar a trocar ideia. e aí a conversa vai ser que nem ping-pong. Eu vou dar o pontapé inicial e aí você faz as perguntas, já é? Beleza, vamos lá. Lá vamos nós. E aí, meninas? De onde vocês são? Estão se divertindo? Nossa. Nossa. Não é da sua conta. Pô, não precisa ficar tímida. Porque a gente responderia a vocês. Por quê? Ah, bom. Pô, é, a gente só quer bater no papo. O que é isso que você chama de ping-pong? Relaxa, deixa comigo, aprende só. Então, meninas, vocês estão na faculdade ou já trabalham? Vocês parecem um pouco jovens demais? Ainda estão no ensino médio? Exatamente. Adolescentes passando férias em Yakushima, isso me tirou do sério. Sinto muito. Só estamos aqui porque a nossa amiga convidou a gente para a casa de praia dela. Uau, uma casa de praia em Yakushima? Sorte da sua amiga. A gente, por outro lado, teve que guardar nosso próprio dinheiro para fazer essa viagem. Pô, isso já foi um grande feito, né? Na verdade, não. Enfim, o que vocês querem com a gente? Nada, viemos lá em cima de vocês. Que? Gostei da seriedade. Ah, afinal, incentiva. Eles vão embora se a gente só ignorar. Espera aí, não fala assim. Dá para culpar a gente por querer falar com umas princesas que nem vocês? Esses caras são uns fanfarrões. É, vamos dar fora daqui. Esperem. Até mais. Que bela partida de ping-pong. Ei, eu fiz o meu melhor. E você, hein, Sanada-san? Se achou ruim, então mostra para a gente como que se faz. Eu não tenho que te mostrar nada. Bom, você não disse que isso era uma operação? Foi você que falou? A gente não tem que trabalhar em equipe para alcançar o sucesso? Você tem um bom argumento e você é burro que nem uma porta. Tudo bem, não custa tentar. Pior do que você, eu não serei, pelo menos. Você me dá uma mão e o que? Eu vou na frente de Itu Ritmo. Ai, ai. Ok, temos novos. Eita, tem... Hum, tem muitos novos diálogos. Vamos, está na hora de voltar para casa. O papai está esperando a gente. O que tem para o jantar hoje? O peixe que o papai pescou? Sá. Que grosseria daquelas garotas. Vocês não têm que discutir quando isso acontece. Só concordem com tudo de que disserem e façam muitos elogios. É uma técnica bem básica. Aluguei um carro porque falavam que dava para dirigir pela costa, mas... Não dá para ver o mar dirigindo na estrada. Mas tudo bem, porque minha namorada se divertiu do mesmo jeito. Ok. É você? Adoro quem sabe dirigir. Fico só admirando e esqueço de curtir a paisagem. Está dando em cima de mim? Desculpa, mas estou aqui com o meu namorado. Que bom. Que bom. Opa, já avistei ovos novos. Bruv. Está esperando o que, Sanada-san? Mostra para a gente toda a sua malemolência. Calado. Nobuco, aqueles garotos estão olhando para a gente? Estão sim. Uau, Yoshi. Não sei como você conseguiu enxergar daí. Está bom. Está bem. Hora de entrar no ringue. Olá. Desculpe contar vocês, mas eu queria fazer uma pergunta. E qual seria a pergunta? Vocês duas estão aqui sozinhas? Você está dando em cima da gente? Não, de forma alguma. É só que, se vocês estiverem entediados, a gente pode conversar ou... Um encontro casual desse tipo pode despertar coisas novas em nós dois, sabe? Não é isso que significa dar em cima de alguém? Além do mais, hoje em dia é tosco chegarem garotas na praia. Qual é, gente? Está vindo entediada? E eles até que parecem maneiras. Sério, Nobuco? Ei, quantos anos a gente parece ter? Mais ou menos uma cidade? Uns 20? Jura, a gente ainda parece de jovem assim? Que alegria ouvir isso, mesmo sendo só um mero elogio. Para falar a verdade, a gente é mais velho do que isso. Ah é? Que pena. Não, calma aí. Isso não é problema para a gente. Mulheres mais velhas são mais maduras e experientes e tal. Sabe, você tem muito charme para um cara tão jovem. Quantos anos vocês têm, afinal? Na verdade, a gente está no ensino médio. Eu me formo ano que vem. Caramba, a diferença de idade é maior do que eu esperava. Está vendo? Isso não vai dar certo. Além do mais, duvido que vocês estão curtindo nosso papo. Estamos sim. Qual é? Até parece. Acho que a gente não tem nenhum assunto que vocês achariam interessante, a menos que queiram me ouvir reclamando do meu chefe. Te ouvir reclamando do seu chefe pode ser divertido. Você não é muito bom nessa coisa de mentira, né? Não precisa se esforçar tanto. Yoshi, não estraga a conversa. Ele diz que pode ser divertido, então, da corda. Nobuco, você tem que parar de querer ser legal com todo mundo. Ah, qual é? Faz séculos que isso não acontece comigo. Você já chavecou bastante, vamos voltar. Eles estão esperando a gente, lembra? Eles, quer dizer que vocês têm namorados? Ah é, foi mal. Esqueci de mencionar isso. Bom, a gente tem que ir agora. Vamos encontrar com nossos namorados para um churrasco lá em casa. É, para serem mortos. Vocês também estão convidados. Até mais. O que foi isso? A gente ficou parecendo um bando de idiotas? E você, você também não está fazendo a sua parte? Quero ver o resultado da próxima vez, entendeu? Bruh. Só restou... Ah, não. É melhor a gente ir andando ou vamos atrasar. Queria surpreender o meu namorado, então, fiz uma reserva no restaurante chique. Ei, você. Dá pra ar de ficar secando minha namorada? Tenho coisa melhor. Valeu. Parece que ela já tem namorado, que azar. É todos que chegam garotos na praia, eles disseram. Era você que era parceiro pré-destilado. O rei da praia. Tem uma mulher ali sozinha. É raro encontrar alguém sem nenhuma companhia. E sem nenhum namorado na área, acho que a barra está limpa. Beleza, hora de estabelecer contato. Conhecendo, senhorita? Oi, posso ajudar vocês? Uau, que gata. Hã? Então, você está sozinha aqui? E muito entediada, entediada. Eu estava de olho em vocês, na verdade. Vocês estão chegando em garotos faz algum tempo. E aí, como vocês saíram, quase deu certo. Foi um fracasso absoluto. Foi o que pensei. Vocês meninos não entendem nada de mulheres. Não tenho como negar. Você de boné, você parece ser muito autocentrado. Não deveria pensar mais em como deixar seu parceiro feliz? Sim, senhora. Você é de camiseta? Você faz do tipo estoico, mas não tem muita experiência com garotas. Você parece ser meio difícil também, uma dessas pessoas que racionalizam tudo. Você é de cabelo longo. Você não consigo ler muito bem. Como assim? Ei, não precisa pegar leve? Você é bem misterioso, é como se ninguém soubesse o que se passa na sua cabeça. Nem queira. Entende o que quero dizer? Entendo. Como você é sagaz? Acho que você faz o meu tipo. Ei, peraí. Brincadeira. Gostei muito de você também. Sério? Sabe o que me deixaria muito feliz? Salsicha... Não, pera. Sim, senhora. Você poderia me ajudar a passar o protetor solar? Que? Digo, você não se incomoda? É claro que não. Tenho bastante pra vocês também. Ah, moleque. Foi mal, galera. Mas eu não posso perder essa oportunidade. Vocês dois vão... Vão ficar de fora? Posso fazer uma boa oferta? Oferta? Vocês sabem que esse sol aí no céu é de mentira, né? É um sol artificial que foi mandado por espaço na década de 80. Hã? Vocês não sabiam? Esse sol emite raios nocivos que prejudicam o equilíbrio do corpo. Protetores solares comuns não funcionam. Que pariu. Mas é aí que entra esse protetor solar especial. E se vocês comprarem agora, podem levar três frascos por apenas 300 mil ienes. E o que? As conversas não estão meio estranhas. Vai lá, Junpei. Recuar. Recuar! Desculpa, Dicuodar. Ah, que gente ruim. Fizeram um salsichão, cê maluco. Deu tudo errado. Que cara é essa? Achei que você não tivesse interesse em chegar em garotas. Se eu entro em um jogo, é para ganhar. Eu já sei o que deu errado. Você não consegue se controlar. Ei, que? Não vejo o cara que eu pegue em mim. Só estou dizendo o óbvio. Você também não conseguiu nada, Sanada-san? Por que você sempre tem que bancar o racional até na frente das gatinhas? Não faz o menor sentido. O que você disse? Junpei e Sanada continuam brigando. Já chega. Líder, de quem você acha que é a culpa? A culpa de Junpei? A culpa é sua. A culpa é de vocês dois? Eu não aceito um empate. Sou eu ou ele? Isso aí. Essa resposta não vale. Além do mais, que diabos você sabe, sobrinho? O que houve? Viu alguma coisa? Aí, Guiz. Uau. Uau. Isso quer deixar o melhor final. É disso que eu estou falando? Ai, papai, como ela é gata. Ela é... Ah, cara, que doideira. Se der certo, dessa vez todos os nossos fracassos vão ficar para trás. Que tal agora a gente tentar um de cada vez, em vez de todos juntos? Boa ideia, eu topo. Beleza, temos que decidir a ordem. Vamos no sentido horário, começando pelo vencedor. Prontos? Pedra, papel, tesoura? Pedra. Eu perdi. Não! Ae, ganhei. Não! Tá bem, eu vou primeiro, depois o Sada-san e por último, você. É de Leina. Lá vai. Você acha que é literalmente impossível qual que é o teu resultado. Dê-lo. Pelo menos. É. Dois 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 dois. Oi, eu reparei que você está olhando por o mar. Ahn... Você está sozinho aqui? Meu nome é Junpei? Eu ia perguntar se topa bater um papo se tiver de bobeira no caso. Quer dizer, é melhor do que ficar parado aqui sozinha, né? Estou em busca de uma pessoa. Essa pessoa não é você. Forte e rápido, Tramontina. Uau. O toco foi mais rápido do que eu esperava. Ela é jogo duro, senpai. Não se preocupe comigo. E aí, você gosta do mar? Sua pergunta foi direcionada a mim. Ah, foi, eu gosto do mar. Sabe, eu ouvi um fato interessante sobre ter atletas que treinam em piscinas. Aparentemente, eles têm um desempenho pior do que atletas que treinam no mar. Essa informação é irrelevante pra mim. Caralho. Caralho. Eu venci, comecei com ela por mais tempo que você. Não importa quanto tempo você conversou. Que saco, eu vou chorar. Ei, não chora, eu vou ficar me sentindo mal. Então, o negócio é o seguinte. Se você não conseguir nada, eu vou ficar atacomatizado pro resto da minha vida. Estamos com uma corda no pescoço, mas ainda há esperança. Só depende de você agora. Tudo bem, faço isso por vocês. O que eu deveria dizer a ela? Olá, podemos conversar. A maré está alta. E aí, gata? Podemos conversar? Você. Eu não ouvi o que ele disse. Mas ainda aparece surpresa. Vamos lá ver. Iniciando uma nova evasiva, a conversação deve ser feita em um lugar seguro. Eu. O que você falou pra ela ter fugido desse jeito? Tá esperando o que? Vai atrás dela? É, você tem razão, mas eu não fiz nada. Não importa, mas eu não fiz nada. Isso pode dar um problema sério. Você tem que pedir desculpas pra ela? Senão todos nós vamos levar a culpa. Anda, você consegue alcançar ela se correr? Mas eu não quero... Ahn... Decidi seguir a garota até a floresta. Nyeeeh. Pau, não tem nada? Essa逃ação... Não foi uma coisa que eu não tinha. Se você não me engano, eu vou falar com isso. Foi estranho o jeito que ela saiu correndo. Não sei o que você falou pra ela, mas é melhor resolver esse mal-entendido. Nyeeeh. Filha da puta. Cara, vai atrás dela. Se ajoelhem. Plora por perdão. E apresenta ela pra mim. Por favor. Filha da puta. Vem, vamos lá. É melhor ir até as 10 e esclarecer tudo. Ok. Ok. É melhor ele até que as delas esclareceram tudo Mano Por que fica fazendo essas cenas velho Ok, ali é... Eu perdi a garota de vista, como? É a garota de antes Deve ser ela quem está me observando Chegar perto dela, ter paciência e esperar Agora tenho certeza Encontrei você Eu estava à sua procura Minha maior prioridade é estar ao seu lado Que? Você está brincando? O que explica isso? Ele não disse nenhuma palavra para ela Parece que ela ainda não quer me soltar Chamo vocês O que vocês vieram fazer aqui? A gente procurou vocês por toda parte? O que vocês estão fazendo de roupa de banho no meio da floresta? Você não faz ideia do que a gente... Quem é essa? E por que ela está te abraçando? Escutem, temos um pequeno problema Eu tenho um grande Sinto muito por interromper suas férias Mas preciso que todos voltem para casa e se preparem Ah, isso não... Isso não será necessário Já encontramos o que estávamos procurando Senhor presidente, como assim? Você me deixou preocupado Você não pode sair do laboratório sozinho, Aigis Entendido Me desculpem pela confusão Está tudo sob controle agora Mas e o tanque a gente precisava deter? Ah, isso já foi resolvido Aigis, venha juntar a nós Entendido? Esta é a Aigis Como podem ver, ela é uma máquina com a forma e o rosto de uma menina Meu nome é Aigis Meu objetivo é exterminar sombras Foi designada ao CIS com efeito imediato Não pode ser, ela parece viva E é inacreditável Como pode uma robô ser tão linda? Que modo cruel Dez anos atrás foram criadas armas Ante sombras com um plano de contingência Para o caso de algumas sombras se tornarem incontrolável Aigis foi a última a ser criada E ela é a única arma que dura até hoje Uma arma de sombras? Isso quer dizer que ela também tem uma persona? Sim Correto, eu utilizo a persona chamada Paladio Ela sofreu danos graves em combate no seu primeiro ano e desde então estava sendo mantida no laboratório Ainda não entendo porque ela se reativou de repente hoje de manhã De todo modo, espero que vocês se deem bem Uma arma de sombras com vontade própria Incrível Ah, foi bom Que mal lhe pergunte Quando a gente te encontrou mais cedo Você estava abraçando o Yuki-kun? Você conhece ele? Sim, é muito importante que eu esteja ao lado dele Talvez seja algum defeito no sistema de reconhecimento facial Ou talvez ela ainda esteja semi-adormecida interessante Semi-adormecida Bom, depois eu reflito sobre isso Ah, esqueci de mencionar Vocês sabiam que há uma ampla variedade de instalações recreativas aqui? Tem uma quadra de tênis, uma mesa de bilhar e até uma máquina de karaokê Alguém quer me ouvir cantar? Não Não, não quero É o terceiro dia das nossas férias em Yakushima Cara, nem acredito que já é o terceiro dia da viagem Pena que já vamos voltar amanhã Eu ficaria bem mais tempo se pudesse Mas não dá pra reclamar A gente não teve um minuto de descanso aqui É, não com você e o presidente cantando Eu mal consegui dormir essa noite Nós temos uma missão na praia hoje? Não, nada a ver A gente só veio aqui pra curtir Você entende o conceito de diversão, Aigis? Sim, tenho conhecimento desse conceito Lazer é o sustento para o bem-estar mental Exato, uau, você entende direitinho como os humanos funcionam Beleza, vamos dar um último mergulho antes de ir embora Ah, calma aí Junpei-kun Aigis, pode entrar na água? Não deve ter problema Você já cansou? É melhor que todos participem dessa atividade Extrair diversão sem companhia não é o método ideal de curtir a vida Você tem umas opiniões fortes sobre coisas esquisitas, né? Mas que se dane, vamos lá Vamos com elas Tá bem Estão se divertindo? Não Eu quero ver as meninas, não você Aconteceu muita coisa nos últimos dias Mas parece que hoje vamos poder relaxar um pouco Seria bom Sanada-san, tá fazendo o que aí? Bora, é a sua vez? Minha vez? O que vocês estão fazendo? Que bom que todo mundo está se divertindo tanto Você já sabe em que horas o navio vai chegar amanhã, certo? Eu devo chegar no porto bem cedinho, então não se atrasem Tá bem, eu vou avisar os outros Eu aviso os outros Podemos retomar a programação normal quando estivermos de volta no dormitório Entendi Ei, Makoto Sanada-san Sanada-san Acho que a gente devia participar também, Yuki Bora Calma aí, Aegis, não é isso que eu quero dizer com arma de água Junpei-kun, não foi abatido? Beleza, é a nossa chance de um ataque total Ataque total Peraí, tempo, eu não estou aguentando Eu me diverti com todos em Yakushima Agora que Aegis está conosco, as coisas devem ficar mais animadas Ok Oh, não Você parece estar com muita dor Vocês de novo Merda, são eles Aqueles três bandos esquisitos Cala a boca, bora vazar daqui Por que todos sempre fogem e se escondem quando me veem? Que eles não querem morrer Parece ratos de beco Beco de rato é foda Vai entender Jin, entrega as cápsulas a ele Obrigado Vou pagar como de costume Ei, espera aí Desta vez gostaríamos do pagamento na forma de informações Seus amiguinhos têm estado muito ocupados ultimamente Me refiro às atividades deles nas noites de lua cheia, claro Eles também passaram bastante tempo na torre E por que será que decidiram assumir tamanha responsabilidade? Você sabe, não é? Só não quer me contar Só não quer dizer Será que é porque você está junto com eles? Não, não tem nada Não, não tenho nada a ver com eles Então nos conte As pílulas são mais importantes do que um grupo Sem qualquer relação com você, não concorda? Não sei os detalhes, mas Supostamente destruir todas as criaturas Vai acabar com a Hora Sombria E fazer aquela torre bizarra desaparecer É só isso que eu sei, tá bom? Quer dizer que eles pretendem extinguir totalmente a Hora Sombria? Por que fariam uma coisa dessas? Abrir mão de tanto poder? Destruir a Torre da Morte? Torre da Morte? Quem não quer destruir aquela desgraça? Eu sei, eu sei Ah é, também eles podem ficar com medo de você Porque você tem um 38 na cintura Eu não posso voltar Não vou usar meu poder de novo Não depois da última vez Tem um pacote no balcão Parece que a minha encomenda do programa de compra chegou Vamos ver o que tem dentro E aí? Cara, tô só o pó Parece que leva uma eternidade pra voltar É, foi uma viagem cansativa Tente descansar pra estar pronto pra próxima operação Temos que enfrentar mais 6, né? Faltam só as sombras da última lua cheia Que tudo... Ok, tudo voltou ao normal Sem novos casos de síndrome da apatia Só a vidinha de sempre Vamos dar o sangue Afinal, só nós podemos ajudar Ok, bem Eu vou tá parando o vídeo por aqui, galera Se você gostou do vídeo Deixei aquele gostei Aquele favorito pra ajudar na divulgação Comente embaixo o que você gostou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Pra poder estar aí Melhorando pros próximos E se inscreva no canal Pra tá dando aquela força pra mim E estar recebendo as atualizações Na sua tela no YouTube Lembrando que na descrição do vídeo Temos o Twitter e o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso daí então, galera Valeu, falou Fui